Olha lá, aqui é lá depois da serrinha vindo de Ericamp Ó, aqui não, até pra mim aí tá onde eu passar Aqui ó, pra trás Que é, eu subi trem tudo empareado Eu vou por aqui ó, vou pela beirada lá Os caras empurrando no táxi lá, dentro da valeta E vai embora lá pra oitenta, tanto que carreta Eu já passei a serrinha E do outro lado da serrinha tá a mesma coisa, viu? Olha aqui ó, como é que tá aqui ó Ó, que estrada ó Por aqui a moto nem passa Aí eu tenho que vir aqui, eu vou jogar dentro da valetona aqui ó Ele vai desengaiando o táxi E diz que a fila aqui vai muito longe hein E aí 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 E aí